16 times, 9 estados, 2 grupos e 1 objetivo. A Copa dos Clássicos está começando. O maior campeão cearense espera a sua torcida para fazer mais um espetáculo no Castelão. Dessa vez contra o atual campeão sergipano na largada da maior competição regional do país. Nesse domingo, às 18 horas, você vai assistir ao vivo a partida entre Ceará e Frei Paulistano. Na primeira rodada da Copa do Nordeste de 2020, vem com a gente assistir o melhor campeonato do Brasil. A Copa do Nordeste de 2020, vem com a gente assistir o melhor campeonato do Brasil.